Aê, é o baile dos vigarista Vamo lá, mexe o bumbum O DJ ele é cachorro ao mesmo tempo, tá na mídia Do tipo mexe a porrada, nas piranha toca e pica Do tipo mexe a porrada, nas piranha toca Esse cara é foda, esse cara é pica Esse cara é sinistro, esse cara não brinca Nordivo mete a porrada, nas piranha ataca pica Nordivo mete a porrada, nas piranha ataca pica Esse é o DJ do baile, o trem bala da putaria Nordivo mete a porrada, nas piranha ataca pica Essa luz aqui, o responsável pode apagar Se o braço te lança na mão, ela senta a noite toda Olha quem quiser falar, eu não vou bater neurosa Se o piru é tão pequeno, eu prefiro sentar no Caralho, bateu uma onda forte, tô vendo uma cara, em cima do poste Caralho, bateu uma onda forte, tô sentindo rato Isso é o DJ do baile, o original e único Taca, 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 t Hoje eu quero xerequinha Hoje eu quero xerequinha Hoje eu quero xerequinha Quer leitinho, quer leitinho Mamá mamá no meu pau Mamá mamá no meu pau Mamá mamá no meu pau Boop, 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 boop Bop, boop, boop Bop 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 Bamız B技 Cool Ya Combine Yo N pesticides Magem Vamos Deja It Cal Dicas que é que eu, original e único, copia aí filha da puta